Hoje em Brasília foram anunciados mais incentivos para a indústria nacional. A presidenta Dilma Rousseff se reuniu com representantes do setor e anunciou medidas que beneficiam, por exemplo, a exportação de produtos, o parcelamento de dívidas e os financiamentos feitos pelo BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Nós vamos agora ao vivo direto ao Palácio do Planalto com o repórter Paulo Lassalvi, que tem os detalhes. Boa noite, Paulo. Boa noite, Renata. Depois dessa reunião da presidenta Dilma Rousseff com empresários do Fórum Nacional da Indústria aqui no Palácio do Planalto, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, que também participou da reunião, fez os anúncios. O programa de sustentação do investimento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que se encerraria no fim deste ano, vai ser prorrogado por mais 12 meses, ou seja, valerá por todo o ano de 2015. Por meio dele, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social financia a compra de máquinas, equipamentos e até veículos para dinamizar a produção industrial. Segundo o ministro da Fazenda, Guido Mantega, essa prorrogação vai ser feita por meio de medida provisória, que ainda não tem data específica para ser editada. Outro anúncio feito pelo ministro da Fazenda, Guido Mantega, diz respeito ao reintegra. O reintegra valeu até o fim do ano passado e vai ser relançado em 2015 e a partir daí se tornará permanente no país. Por meio deste mecanismo, o exportador, até o fim do ano passado, quando vendia seus produtos no exterior, acumulava créditos. Isso porque são cobrados impostos sobre o faturamento dessas vendas. Com esses créditos em mãos, o exportador poderia abater esses créditos em novas vendas ao exterior, numa operação futura. Na época, até o fim do ano passado, essa porcentagem era de 3%. Com o relançamento do reintegra, que também vai ocorrer por meio de medida provisória, mas esta deve ser editada nos próximos dias, essa porcentagem de abatimento vai ser de 0,1% a 3%. De qualquer forma, é uma boa notícia para os empresários que vão pagar menos impostos na hora de exportar seus produtos ao exterior. Outro anúncio feito pelo ministro da Fazenda, Guido Mantega, diz respeito ao refis da crise. O Congresso Nacional aprovou o projeto de lei neste ano e ele está para sanção presidencial. Mas a partir da conversa com empresários do Fórum Nacional da Indústria, e eles fizeram esse pedido à presidenta Dilma Rousseff, os valores de dívidas que as empresas têm com a Receita Federal, para começar a refinanciar essas dívidas, vão ser diferentes daqueles aprovados pelo Congresso Nacional. As empresas que têm dívidas com a Receita Federal de até 20 milhões de reais, vão dar um sinal inicial de 5% e depois parcelar o restante da dívida. Já as empresas que têm dívidas com a Receita Federal, maiores do que 20 milhões de reais, vão ter que dar um sinal inicial de 20% do valor total da dívida e depois parcelar o restante com a Receita Federal. Como houve mudanças, haverá mudanças em relação ao projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional, a presidenta Dilma Rousseff vai sancionar o que foi aprovado pelo Congresso Nacional e essas mudanças ela vai apresentar por meio de uma medida provisória que também deve ser editada nos próximos dias. Segundo o ministro da Fazenda, Guido Mântega, a Receita Federal estima receber, por meio desse novo refis da crise, já que existia um refis anterior que se encerrou no ano passado, 12 bilhões e meio de reais a partir de setembro até o fim deste ano. Ao conversar com a imprensa aqui no Palácio do Planalto, o ministro da Fazenda, Guido Mântega, disse que todos esses anúncios fazem parte de um novo ciclo da economia mundial que está se recuperando ou se recuperou quase totalmente da crise econômica e financeira internacional que começou em 2008 e depois teve outros momentos em 2011, 2012 e mesmo no ano passado. O ministro da Fazenda, Guido Mântega, disse que essas medidas são para enquadrar a indústria brasileira neste novo momento. Voltamos com você no estúdio, Renata. Obrigada, Paulo, pelas informações.